Porto Velho Porto Velho Porto Velho Porto Velho Porto Velho Porto Velho Capital do estado de Rondônia A mais brasileira das cidades Capital de todos os migrantes que encontraram na Amazônia um novo lar Procuram a felicidade e confiam nas suas riquezas inexploradas Situada num estratégico ponto econômico central entre os estados do Mato Grosso, Acre e Amazonas, Porto Velho é a cidade de mais rápido desenvolvimento da Amazônia Ocidental Porto Velho Porto Velho está localizado às margens do Rio Madeira. Sua população residente conta com cerca de 400 mil habitantes, numa área de 52 mil quilômetros. O nome Porto Velho tem origem num ponto inicial da construção da lendária estrada de ferro Madeira Mamoré. Era o Porto Velho, onde ancoravam os navios que traziam equipamentos e trabalhadores para a ferrovia, onde também morava um velho chamado Pimentel. Ponto Velho Ponto Velho, ou Porto do Velho, um nome foi abreviado pelo tempo para simbolizar hoje a cidade que rapidamente conquista seus visitantes e logo se torna Porto Velho amigo. A cidade nasceu sob o signo da esperança e da aventura para abrigar os construtores da estrada de ferro Madeira Mamoré. Uma obra que exigiu muita coragem e muito sacrifício para abrir caminho na impenetrável selva equatorial, para estender até o Rio Madeira uma rota comercial que começava na fronteira com a Bolívia. A tradição cosmopolita e modernista de Porto Velho nasce com os homens e mulheres de todas as partes do mundo, dos Estados Unidos à Europa, do Caribe ao Extremo Oriente, que vieram trabalhar na construção da Madeira Mamoré. E que tiveram suas vidas enredadas ou modificadas pelos interesses econômicos e políticos que envolviam o Brasil, a Bolívia e grandes empresas inglesas e americanas. Iniciada em 1872, a construção da ferrovia somente seria concluída 40 anos depois, em 1912. 21 mil homens trabalharam na obra, 6 mil morreram. A estrada custou 62 mil contos de réis, equivalentes a 28 toneladas de ouro. Mas nem a morte, nem a falência das grandes empresas que participaram da epopeia da construção, a inglesa Public Works, a americana P.T. Collins e a corporação americano-brasileira de Percival Farquhar, impediram a conquista da selva. Hoje, a estrada é apenas um imenso amontoado de relíquias abandonadas ou destruídas ao longo da rodovia asfaltada, que a sucedeu em 1972, 100 anos após a primeira tentativa de construção. Pois ainda é possível recordar os tempos dos valentes sonhadores, num percurso de 7 quilômetros reativado para fins turísticos em Porto Velho. Mais amor só combina com paixão Mais amor só combina com paixão Após os ciclos da produção da borracha, a principal mercadoria que a extinta ferrovia transportava e dos garimpos de cassiterita e ouro, nos anos 70 e 80, as suas feições urbanas vão se modificando. Consolida-se o seu papel de entroncamento econômico regional e sua importância como elo entre os mercados do Centro-Sul e as fábricas da Zona Franca de Manaus. O porto do Rio Madeira dispõe de infraestrutura para movimentar todos os tipos de carga, representando uma das mais importantes hidrovias amazônicas de exportação para grandes centros internacionais de consumo. O aeroporto de Belmont está interligado às principais rotas aéreas do Brasil. Já se fala em sua internacionalização, pois está equipado para as operações de grandes jatos intercontinentais. A cidade de Porto Velho apresenta infraestrutura compatível com seu acelerado desenvolvimento. A cidade é cortada por largas ruas e avenidas asfaltadas e iluminadas. Se o ponto vadio, encanto e descosto, lezerá em custo. Dona Preta sabe vencer. Dona Preta sabe vencer. Cobra grande foi quem me falou E Capó foi quem me mostrou E mãe d'água também confirmou Que este caos é pura verdade, doutor Que este caos é pura verdade, doutor E quem quiser que conte outro E quem quiser que bote outro Com beira na beira do rio Madeira E quem quiser que conte outro Com beira na beira do rio Madeira E quem quiser que conte outro E quem quiser que bote outro Com beira na beira do rio A cidade que trabalha tanto Também sabe se divertir O Carnaval de Porto Velho nas ruas e nos clubes Mantém a tradição como um dos mais animados do norte do Brasil Milhares de pessoas saem às ruas Na banda do Vai Quem Quer E no bloco da Fusarca A fantasia, a certeza de um tempo É cantar, é compor É cantar, é compor Intermei meu coração na curva do rio Pra que meu espírito possa eternizar O povo de alegria intensa possui também intensa religiosidade Multidões comovidas acompanham os mais de 300 atores Que encenam a ressurreição de Cristo Na cidade cenográfica de Jerusalém da Amazônia Na área rural de Porto Velho Prepare as veredas pro índio Salvador Que o compositor já canta pra anunciar Se liguem, se foquem na nova relação Do sumo da vida destilem o perdão Percebam que aquele que faz sofrer o povo É acelerador da fatal revelação Não pensem que pra conseguir compreender Precisam de formulações pra complicar Reparem que no carpinteiro ou seringueiro Trabalha o mestre pra nos iluminar Em junho, milhares de pessoas participam de uma das maiores festas folclóricas do país O Arraial Flor do Maracujá Um festival de gastronomia típica amazônica Simultâneo a espetáculos de quadrilhas e bois bumbás Uma festa de cores, ritmos, sabores Singular, exótica, inesquecível A esperança de ver ao redor da fogueira Dançando e cantando a nação brasileira Balança pra cá, balança pra lá Balança e gira Feito um peão, pois na palma da mão Quero ver balançar Balança pra cá, balança pra lá Balança e gira Feito um peão, pois na palma da mão Quero ver balançar Em setembro, outro acontecimento de grande participação popular O campeonato de pesca na Cachoeira do Teutônio Muita gente bonita, um cenário natural, ainda selvagem Atrás dos peixes, dos prêmios e da alegria Outro ponto turístico de Porto Velho É a Cachoeira de Santo Antônio A cerca de sete quilômetros do centro da cidade A capelinha histórica e o marco Delimitando os estados do Amazonas e do Mato Grosso Evocam os tempos lendários Da construção da estrada de ferro Madeira Mamoré Rio Preto é outra alternativa De entretenimento As corredeiras e a floresta virgem Proporcionam uma atmosfera de aventura E de mistério Ante a selva inexplorada É o que se vê também Em Fortaleza do Abunã Que reúne turistas de Porto Velho e Rio Branco Nos fins de semana De muito sol É o local adequado Para quem gosta de esportes náuticos Ou simplesmente Apenas contemplar a natureza Como se estivesse no próprio momento da criação Doce rio por onde andei Doce rio por onde andei Doce rio por onde andei Mas é o Lago do Cunilhé Há algumas horas Há algumas horas de barco de Porto Velho Que apresenta a própria visão do paraíso É um grande lago fluvial Localizado numa reserva biológica De 104 mil hectares A visita ao lago A visita ao lago é espetacular Até mesmo durante o percurso pelo rio Madeira Que tem esse nome Porque sua correnteza transporta os troncos das árvores Que a erosão das águas arranca dos barrancos Doce rio por onde andei Doce rio por onde andei Surubim Mapará Matrinchão Curimata Pirarara Medonha Na noite vai te pegar Cobra grande Outros encantos naturais São encontrados no Parque Municipal de Porto Velho Na área urbana da cidade Árvores exóticas de flores gigantescas São cuidadosamente preservadas Juntamente com outras espécies Do fascinante e instigante universo amazônico Acende o fogo, torra a castanha e limpa o pilão Pila farinha, traz o açúcar, cuida do sal Acende o fogo, torra a castanha e limpa o pilão Pila farinha, traz o açúcar, cuida do sal Tira o dedo daí Menino Tu vai te queimar Menino Não brinca Recordações de viagem Suvenires de sua visita a esse mundo Ao mesmo tempo cosmopolita, moderno e primitivo Que é Porto Velho Podem ser encontradas na Casa do Artesão Que possui vasto acervo do artesanato regional Para exposição e venda Inclua Porto Velho em seu próximo roteiro de viagem Venha passear pelo Rio Madeira ao entardecer Vendo a noite descer Sobre as últimas florestas virgens do planeta Os barcos saem de hora em hora Do histórico complexo ferroviário Da estrada de ferro Madeira Mamoré E oferecem completo serviço de bar e lanchonete Retorne à época dos pioneiros da Amazônia Num passeio ferroviário até a Cachoeira de Santo Antônio Volte aos heróicos tempos das locomotivas a vapor Visitando o Museu da Estrada de Ferro Um tempo em que parecia impossível Erguer a civilização no meio da selva equatorial E que ainda mantém vestígios Como as três caixas d'água Construídas no início do século Para abastecer a cidade que nascia E que hoje são seu símbolo O símbolo da amizade Que a cidade do sol tropical oferece aos seus visitantes Em suas praças Em seus clubes Nas suas festas E na sua fé Que respeita todos os credos Porque é uma cidade de todas as raças Porque este é o porto das esperanças De todos os sonhos de felicidade e de paz Porto da vida Da liberdade Do jeito simples de viver De confiar no futuro Porto do renascer Porto velho De quem volta sempre Porto Encanto Música 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 O que virá, já será Tarde depois, quando a vida pra nós dois Não tenha mais razão de ser O que virá, já será Tarde depois, quando a vida pra nós dois Não tenha mais razão de ser Vem o vento, vem a chuva e a primavera O que fostes, o que fomos, o que eu era Não importa nem saber E essa saudade, arde já Queima o meu peito Indice claro que me espreita Indicando o que vai ser Ai, coração, anseio claro A certeza não me destes Dessa vida ser assim Música 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 Música